As janelas a ver andadas São caracóis, são caracolitos São espanhóis, são espanholitos São espanholitos, são espanhóis São espanhóis, são caracolitos São os caracóis São caracóis, são caracolitos São espanhóis, são espanholitos São espanholitos, são espanholitos São espanhóis, são caracolitos São os caracóis Ai um dia fui a Espanha Um dia fui a Espanha, comi lá com os espanhóis, comi lá com os espanhóis, docinho assado no espeto, docinho assado no espeto, no molho dos caracóis, no molho dos caracóis. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são espanholitos, são espanhóis, são caracolitos, são caracóis